O presidente Donald Trump discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas pela primeira vez como presidente. Ali disse que o homem fuguetão, referindo-se ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está numa missão suicida para ele e o seu regime acrescentando que os Estados Unidos poderão não ter escolha a não ser a destruição total da Coreia do Norte. Porto Rico prepara-se para a chegada na quarta-feira do Furacão Maria de categoria 5. As ilhas virgem-americanas, que sofreram graves danos à passagem do Irma há duas semanas, também deverão suster ventos ciclónicos do Maria. Na Georgia Tech, houve protestos depois de uma vigília por estudante morta pela polícia universitária. O vídeo de celular mostra o agente a gritar repetidamente com o estudante para deitar a navalha ao chão e não se mexer. É tudo por hoje e até amanhã.